Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 19 de agosto, pessoal. Olha só, uma feliz quinta-feira a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigada pela sua companhia. Eu sou a Ana Paula e nós já começamos essa quinta-feira com uma surpresa maravilhosa para todos vocês aposentados e pensionistas, tá? Pessoal, se prepara que essa quinta-feira chegou chegando, começou quente aqui para os aposentados e pensionistas e nesse vídeo aqui eu vou trazer referente ao Bolsonaro. Olha só, Bolsonaro autoriza uma medida extremamente importante que ocasionará uma grande mudança na vida dos aposentados e pensionistas, tá? E a mesma já foi autorizada, pessoal. Eu não estou falando de algo que vai passar pelo Congresso, que precisa ter votação, né? Que precisa votar. Não, eu estou falando de algo que já assinou. Notícia nova, notícia quente aqui para vocês, tá? Que vai causar uma grande mudança na vida de todos vocês e eu digo sem exceção. Eu disse todos os aposentados e pensionistas vão ter mudanças através dessa medida, tá bom? Também trago aqui uma notícia extremamente importante. Tem dinheiro para pagar o 14º salário. Olha que surpresa maravilhosa, tá? Vou trazer isso para vocês que eu sei que muitos de vocês estão esperando por isso, né? Então eu vou trazer mais essa novidade, tá bom? Além disso, pessoal, nessa quinta-feira eu disse que já começa também com outra mudança importante no INSS e o INSS comunicou já essa mudança. Então fica ligado comigo até o final, porque essa mudança também vai ter um impacto significativo na vida de milhares de aposentados e pensionistas, tá? Eu sempre vou trazendo para vocês as mudanças. Toda semana vocês viram que o INSS está anunciando uma nova portaria, novas mudanças e como tudo está acontecendo muito rápido, pessoal, as pessoas se perdem no meio de tanta informação, né? No meio de tanta coisa que mudou. Então vocês viram aqui o caso da própria pensão, né? Que teve duas mudanças em menos de dois meses. Eu vou inclusive atualizar vocês também sobre isso, tá? Então tudo isso, pessoal, acontece muito rápido. Ano que vem tem eleição e o governo já está fazendo mudanças na vida dos benefícios previdenciários, dos servidores, vocês viram que o Bolsonaro trocou aí, né? Agora acrescentou, assinou uma medida com o novo ministério, né? Por causa que é o Onyx, o Lorenzoni, que agora ele assinou uma medida oficial, ele publicou inclusive na quarta-feira do dia 28, né? O quê? Que de acordo com a medida provisória, o ministro, o Ministério do Trabalho e Previdência ficará responsável pelos assuntos de previdência, previdência complementar, políticas e diretrizes para geração de emprego e renda, de apoio ao trabalhador, né? Modernização das relações de trabalho, fiscalização do trabalho, política salarial, intermediação de mão de obra, registro sindical, enfim, né? Entre os conselhos que compõem a pasta, né? O Conselho Curador do Fundo de Garantia também do Tempo de Serviço, que é o FGTS, e o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT. E o Onyx, ele disse que vai começar com mudanças importantes já, começando pela Previdência Social, né? Agora que ele assumiu aí esse novo Ministério, que engloba a Previdência, como eu trouxe, ele já anunciou mudanças, tá? Então eu trouxe pra vocês ontem um vídeo sobre isso e eu vou continuar trazendo. Então é de extrema importância que todos vocês que são aposentados e pensionistas fiquem aqui nesse vídeo. Além dessas informações aqui que eu falei, pessoal, presta atenção, eu trago duas surpresas maravilhosas também pra vocês aqui, que vai ocasionar uma mudança significativa na vida de vocês, tá? E também vou trazer aqui uma possibilidade de nova grana extra na mão pra vocês. Olha só, em menos de 48 horas vocês podem ter grana extra na mão e eu vou explicar pra vocês e todos vocês estão inclusos nisso, tá? Aposentado, pensionista, você que é BPC Loas, né? Que recebe benefício de prestação continuada, fica aqui também nesse vídeo. Auxílio doença, auxílio reclusão, não importa o benefício previdenciário. Todos vocês estão inclusos nessas mudanças que serão anunciadas hoje aqui nesse boletim NSS, tá, pessoal? Olha quanta informação bacana eu vou trazer aqui hoje pra vocês, né, pessoal? Informação na qual todos os aposentados e pensionistas do Brasil deveriam ter acesso. Eu trago aqui duas mudanças, duas maravilhosas notícias que vão impactar a vida de vocês, né? Então bora lá começar. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva agora, aqui embaixo do vídeo tem um botão vermelho. Escrito e inscreva-se. Clicou estará inscrito. Toda vez que eu postar conteúdo novo, você será notificado. Também deixa o joinha aí, pessoal. Tô vendo que tem muita gente assistindo o vídeo e ainda não deixou o joinha. E esse joinha faz o YouTube entender que o vídeo é relevante. E olha, tem muita informação de qualidade pra gente poder passar para os outros aposentados, né? Então você consegue ajudar levando boas informações, compartilhando o vídeo e deixando o joinha, tá? Eu disse que eu trago uma surpresa maravilhosa aqui. Muita gente não tava esperando e eu tenho certeza que vocês vão gostar das notícias. Eu tenho certeza que no final desse vídeo vocês vão me agradecer. Porque eu vou dar a possibilidade de você pegar grana na mão aqui nesse vídeo hoje. Olha só como informação é poder, né, pessoal? Você quer ficar por dentro de tudo sobre os direitos previdenciários? É só você se inscrever no canal. Esse canal é exclusivo de NSS, tá? Se inscreva também no meu novo canal Pensamento Minimalista. O link tá aqui no primeiro comentário desse vídeo. E bora lá para as notícias. Mas antes, nossa charada do dia. O que é o que é? Quando está no canto está calado. Quando está no peito está chorando. Olha só essa charada. Quem enviou foi Alzira Pereira Monteiro Silva. Alzira, um beijo pra você. Obrigada pelo envio da charada. E eu quero ver se você vai acertar. O que é o que é? Quando está no canto está calado. Quando está no peito está chorando. E olha só. Eu falei que é duas surpresas maravilhosas pra vocês, né? Já começo com a primeira. Que é a mudança no crédito consignado. Pessoal, comenta aqui rapidinho pra mim nos comentários. Quem aí tem empréstimo consignado? Deixa aqui nos comentários eu tenho, eu não tenho pra eu saber, tá? E comenta aqui também quem gostaria de reduzir essas parcelas do crédito consignado. Você sabia que tem como reduzir os valores que você paga hoje? Mesmo você já não tendo mais margem, né? Enfim, você consegue reduzir, tá? E outra. Mudanças no crédito consignado importantes aqui vai impactar vocês. E isso é uma surpresa maravilhosa que eu tenho aqui nesse vídeo. Então presta atenção. Você que já tem empréstimo e você que pretende fazer empréstimo, tá? Comentem aqui também de qual cidade e estado vocês falam, pessoal. É importante pra entender os benefícios locais que podem ter aí que você não sabe. E eu vou trazendo aqui pra vocês. Mas eu vou compartilhar essa notícia maravilhosa. Em seguida eu já trago a segunda surpresa. Porque eu falei que esse vídeo hoje tá cheio de notícia boa. Tem mudança. Então presta atenção aqui comigo, tá? Crédito consignado 2021. As solicitações de crédito consignado cresceram em níveis recordes, né, pessoal, durante a pandemia. De acordo com dados do Banco Central, o volume de empréstimos na modalidade bateu recorde em janeiro desse ano, pessoal. Olha só. Atingindo um patamar de 442,8 milhões de reais contratados, né? O consignado, ele hoje é a melhor opção de crédito no que diz respeito às taxas de juros que são bastante inferiores às outras modalidades de mercado, né? E mesmo depois do contrato ainda é possível economizar. Eu vejo muita gente reclamando aqui nos comentários, me procurando pra falar Poxa, Ana, como que eu posso reduzir os valores dos consignados? A minha parcela tá muito alta. Você acha? Seja bem sincero aqui comigo nos comentários, tá, pessoal? Você acha que hoje o valor do seu empréstimo consignado, a sua parcela tá muito alta? Comenta aqui sim, eu acho. Não, eu não acho pra eu saber, tá? Porque olha só, eu tenho uma surpresa ainda aqui pra vocês, hein? O aposentado pensionista que contratou um empréstimo consignado, você sabia que pode realizar uma portabilidade entre instituições financeiras pra conseguir condições mais vantajosas? Comenta aqui se você sabia disso. Sim, eu sabia. Não, eu não sabia. Rapidinho, pessoal, participem dessa enquete. É importantíssimo pra eu entender o conhecimento de vocês sobre os consignados. Muita gente encara o consignado como ruim, mas é porque não sabe utilizar, não sabe pesquisar. E por isso que esse canal existe, pra te orientar, pra te ajudar a entender os direitos e você se beneficiar com eles, não se prejudicar. E a portabilidade é uma opção entre as instituições financeiras pra conseguir condições mais vantajosas, né? E o procedimento é gratuito, não existe contato direto com o banco em que o crédito foi solicitado originalmente. A portabilidade do crédito consignado, ela funciona de forma parecida com a troca de operadora de telefone, né? Por exemplo. Quem deseja realizar o procedimento deve entrar em contato com o banco pra qual se pretende migrar e todo o processo será aqui realizado pela própria instituição, né? E quando optar pela portabilidade? No momento atual de orçamento apertado, para muitas pessoas, quem tem um crédito consignado contratado, deve ficar de olho em outras instituições para fazer a transição se possível. A busca por instituições financeiras com taxas menores pode ser útil, ainda mais no período de crise em que estamos vivendo. E apesar da vacinação avançada, parece que está longe de terminar, não é mesmo, pessoal? E olha só, e falando em consignado, muitos inscritos me pediram indicação de empresas para fazer empréstimo de uma forma online e segura. E eu indico a meu tudo. Eles possuem atendimento 100% online, pessoal. E com isso, eles conseguem atender você de qualquer lugar do país. O atendimento é totalmente humanizado, não tem nada de robô, né? E eles possuem um time pronto para atender aposentados e pensionistas. Olha que legal. Além de possuir as melhores taxas de mercado, que são a partir de 1,35% ao mês. Eles não cobram seguro nas parcelas, o que é muito legal, né? E eles fazem algo mais legal ainda, que muitos não fazem. Eles tentam reduzir o valor da parcela que você já paga com outra financeira. Olha só isso, pessoal. A meu tudo na portabilidade, ela pode reduzir o valor da sua dívida em até 60%. Olha o exemplo aqui, ó. De 300 reais a parcela, consegui reduzir para 120. Já pensou acontecer isso com você? E sabe o que é melhor nisso tudo? É que esse valor que você reduziu, ele pode voltar para você como crédito ou em dinheiro, pessoal. O que muita gente não sabe. Olha que legal, né? Você gostaria de reduzir sua dívida em até 60%? Ou pegar esse valor em dinheiro, esse troco aí na sua conta? Isso é muito rápido de acontecer, tá? Então, pessoal, quem aí quer reduzir o valor da sua parcela, comenta aqui, eu quero. Oportunidade única, tá? Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário do contato deles, para vocês fazerem uma simulação. E mesmo que você não tenha margem, não tem problema, entre em contato, tira suas dúvidas. Essa eu indico, pode confiar, tá bom? Então, quem pediu, tá aí a indicação. Melhor notícia que essa, né, pessoal? Agora eu tenho outras surpresas aqui também. Eu vou falar agora da mudança no pagamento de benefícios. E em seguida, pessoal, vou trazer mais uma informação maravilhosa para vocês, tá? Olha só, o INSS comunicou um novo sistema para pagamento da pensão por morte. Vocês viram que a tecnologia está trazendo grandes avanços aí no mundo dos aposentados e pensionistas, né? E tudo isso é maravilhoso, principalmente para vocês, aposentados e pensionistas. E olha só isso, pessoal. Um novo sistema para pagamento da pensão. O INSS, a Dataprev e a Escola Nacional de Administração Pública, que é a ENAP, eles querem lançar, nesse ano, um sistema para agilizar a análise de pedidos de pensão por morte, o que ajudará milhões de novos beneficiários, tá? O projeto, ele prevê uma solução que facilitará o preenchimento dos requerimentos, a apresentação de documentos e também a identificação de pendências. O sistema prevê formas de auxílio às pessoas que forem solicitar o benefício, como o aproveitamento de documentos já conhecidos em bases utilizadas pelo INSS e também pelo governo federal, tá? A pessoa que fizer um requerimento do pedido de concessão por morte será direcionada para ir fornecendo as informações necessárias. Uma tecnologia de inteligência artificial fará o reconhecimento dos documentos, indicando se eles atendem ou não ao padrão exigido. Com isso, caso o cidadão cumpra as obrigações, já poderá sair com o benefício concedido. Caso tenha alguma pendência, esta será informada na hora, indicando quais informações ou documentos devem ser complementados. Segundo a assessora da ENAP, a supervisora do projeto Adriana Ligiero, a vantagem do sistema é diminuir o tempo de tramitação desses pedidos em relação aos procedimentos adotados atualmente. Em vez da pessoa entrar e esperar semanas para ter pedido analisado, aí depois correr atrás dos documentos pendentes e entrar em outra fila. Ela já sai com a carta de pendências, o que já economiza semanas ou até meses de processo. E eu falei que o Onyx Lorenzona, agora que o Bolsonaro mudou as regras, né? Na questão do Ministério da Previdência e Trabalho, o Onyx já prometeu que vai começar com mudanças e aqui o sistema, ele já garantiu que vai ser uma das primeiras mudanças, né? E muitas dúvidas dos inscritos que vocês colocam aqui nos comentários, e eu sempre falo que eu respondo aqui em vídeo para vocês, é sobre a mudança nas pensões, né? A mudança vai ser positiva para vocês do INSS, que são beneficiários? A resposta é sim, pessoal. O projeto, ele busca melhor a linguagem do sistema de requisição. O intuito é facilitar as explicações sobre o que deve ser disponibilizado como forma de reduzir as pendências. O número de solicitações de pensão por morte com pendências saiu de R$ 450 mil por mês antes da pandemia para R$ 800 mil em setembro de 2020, por exemplo, né? E antes de eu trazer aqui mais uma surpresa maravilhosa para vocês, ainda vou falar do 14º salário, tenho notícia boa para aposentado e pensionista, eu quero trazer nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão, e eu quero que vocês participem aqui comigo, tá bom? Olha só, paguei R$ 6,00 no litro da gasolina, R$ 60,00 no quilo da carne, R$ 600,00 na conta de luz. Estão fazendo a gente de besta. Pessoal, o preço desses itens subiu na cidade onde vocês moram ou é só exagero da mídia? Deixem aqui nos comentários como que tá aí, porque em São Paulo, capital, as coisas estão aumentando e muito. Está bem parecido com o da essa charge aqui. E por aí, também tá sim? Agora vamos falar de coisas boas, né, pessoal? Já vamos começar com o grana no bolso, eu já trouxe aqui uma possibilidade de grana extra, né, para vocês aí do empréstimo, já comentei que tem, como mesmo você não ter no margem, leva o seu empréstimo lá para você poder aí ter redução. E agora eu quero falar da questão do salário desse mês, o salário de agosto. Vocês já estão conseguindo enxergar o extrato de pagamento de vocês, pessoal? Deixa aqui nos comentários rapidinho, sim ou não, vocês estão conseguindo enxergar o valor do saldo do extrato de vocês? O INSS processou a folha, né, está processando a folha de pagamento agora essa semana, e semana que vem você já começa a receber o seu salário de agosto. Então, o pessoal que recebe até um salário mínimo, começa a receber na quarta-feira, dia 25 de agosto, vai até o dia 8 de setembro, os pagamentos de agosto de acordo com o final do NIS. O pessoal que recebe benefícios acima de um salário mínimo, começa a receber o seu salário de agosto a partir do dia 1º de setembro e vai até o dia 8 de setembro, né? E olha só, agora vamos falar do 14º salário INSS, que eu sei que esse assunto interessa muitos de vocês. Inclusive, comenta aqui quem aí já cobrou o doutor Luizinho para colocar em pauta o 14º salário INSS. Comenta aqui rapidinho nos comentários, sim ou não. Você já cobrou o doutor Luizinho nas redes sociais? Sim ou não? Rapidinho, pessoal? Sim ou não? Por quê? Essa cobrança tem que ser todo dia. Tem pessoas que cobraram uma vez só e pararam de cobrar. Não pode parar de cobrar, pessoal. É uma luta. Enquanto ele não pautar, temos que ficar ali cutucando ele para que ele paute esse projeto que vai trazer um abono natalino para vocês nesse final de ano, né? Então, nossa rede de apoio, ela está aumentando. Isso é uma grande vitória. É motivo de comemorar muito. Eu estou muito feliz em trazer essa informação porque eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas, mesmo com isso tudo aumentando, nós precisamos continuar e precisamos aumentar ainda mais os nossos esforços compartilhando o vídeo, chamando os vizinhos, os amigos, a família, todo mundo para participar desse movimento, cobrando nas redes sociais a pauta do 14º salário para que ele possa acontecer. O responsável para a pauta do projeto de lei 4367 de 2020 que está na Comissão de Seguridade Social e Família é o próprio presidente da comissão, o doutor Luizinho, tá? Então, nós começamos essa campanha nas últimas semanas, mas ainda o deputado responsável pelo 14º salário não está sofrendo pressões e cobranças para aprovação do benefício. Olha só, não existe um outro caminho para aprovação do 14º salário e NSS, tá, pessoal? Senão, uma pressão popular. Para isso, nós precisamos de todos vocês, todos vocês que estão nos assistindo, para fazer o tema ganhar cada vez mais força. Os políticos, eles têm que saber que os aposentados estão de olho nos movimentos deles. E o Instagram do doutor Luizinho está aqui, ó. Eu vou deixar aqui para vocês, tá? Para vocês acessarem. É doutor Luizinho. Entra lá nas redes sociais. Vamos apoiar, vamos cobrar para fazer acontecer, tá? Os membros da Comissão de Seguridade Social e Família, que fazem parte do setor da presidência, que nós podemos pressionar também, além do doutor Luizinho. O doutor Luizinho, ele é o presidente, ó. Doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior. Mas tem três vices-presidentes. O André Fufuca, Francisco Júnior e doutora Soraya Manato, né? Então, vamos cobrar eles, pessoal, para poder fazer acontecer, tá? E a pressão está de todos os lados. Precisamos da equidade da distribuição de doses para todos os estados. Tenham acesso à vacina nesse momento. Olha só, esse post aqui que ele está pressionando a vacina, olha o tanto de comentários de vocês que nos acompanham, que estão aqui apoiando o 14º. Olha a luta de vocês sendo vista, não só aqui no YouTube, mas também nas outras redes sociais. O Brasil está vendo vocês. A Bernardes colocou. Bom dia, doutor Luizinho. Pauta o 14º para os aposentados. A Sônia Rosa também. Bom dia, queremos seu apoio para o 14º salário para os aposentados e pensionistas. Olha a Levina Aquino. Doutor Luizinho, por favor, paute o 14º para os aposentados. Doutora Solica Monteiro também comentou. Hedgetag, eu apoio o 14º salário para os aposentados do INSS. Olha que maravilhoso, né? Olha só, Itanamara também. Antônio Carlos aqui cobrando o 14º. É isso mesmo, pessoal. A pressão está acontecendo, né? Por isso que eu repito, eu sou muito grata por ter cada um de vocês aqui com a gente no canal Alô INSS. Porque esse canal, além de ser um canal exclusivo de INSS, aqui a gente só traz assuntos previdenciários, falando com você aposentado, pensionista. Além de estar ajudando vocês com as informações necessárias sobre os benefícios previdenciários, nós lutamos com vocês, tá? Aqui o canal existe para dar voz ao aposentado. Nós estamos com vocês em cada luta. A luta que é importante para você é importante para a gente. Então, nós estamos aqui dando voz a você. Então, comenta aqui, pessoal. Vamos mostrar nossa força juntos para os políticos? A gente sempre está em contato nas redes sociais com os políticos. Por isso que a gente sempre está trazendo os nomes deles, né? De quem realmente tem o poder de fazer alguma diferença na vida dos aposentados. Para vocês terem conhecimento, porque conhecimento é poder, né? Informação é poderosa. Então, comentem aqui. Vamos mostrar. É o seu momento de brilhar. É o seu momento de fazer parte dessa história. De lutar pelo 14º salário. De ajudar a pressionar. É só isso que tem que fazer. Pressionar. E a pressão começa aqui agora. Então, deixa aqui nos comentários. Comenta. Porque olha o tanto de pessoas que estão assistindo o vídeo. E olha o tanto de comentários. É pequeno, perto de todo mundo que está assistindo. Muita gente assiste, mas não comenta. E o comentário é extremamente importante para dar força ao projeto. Então, comenta aqui. Eu apoio o 14º salário, que eu quero saber quem aí de fato está apoiando, tá? Precisamos fazer nossa parte. Não esqueça. Quem não chora, não mama. Mas quem não pede, não ganha. Esse é o dilema, né? E esperar até dezembro é tarde. Nós já estamos aí indo para setembro. E ainda não pautaram o 14º, pessoal. Então, precisamos começar essa luta já. Caso o 14º salário seja aprovado, ele pode ser pago em dezembro. Com uma parcela única. Entre o valor de R$ 1.100 e R$ 2.200, que é o projeto do Pompeu de Mato. Se for aprovado do Paulo Paim, vocês podem pegar o valor em dobro, tá? Então, ele pode ser aprovado também em duas parcelas, tá? Como assim, Ana? Igual o 13º. O 13º salário, primeira parcela foi paga em maio e a segunda em junho. O 14º, eles podem fazer a mesma coisa. Dividir no meio o valor, pagar 50% adiantado no mês 11 e o 50% restante vir no mês 12. Porque assim, vocês ficam aí no mês de novembro já com dinheirinho a mais, né? E quem aí tá precisando de dinheirinho a mais, deixa que eu tô pra eu saber, porque a gente precisa mostrar isso pros políticos, pessoal. Se a gente não cobrar, não mostrar a necessidade da aprovação do 14º, eles não vão se solidarizar com vocês, não. Então, vamos pressionar, tá? Ah, e agora eu tenho um recado do senador Paulo Paim, pessoal. Recado importante do senador Paulo Paim, que vem se mostrando cada vez mais ao lado dos aposentados, dos pensionistas, dos beneficiários do INSS, pessoas de baixa renda, né? Mais uma vez, o mesmo foi ao plenário em favor da população. E eu vou trazer aqui um trecho rápido desse vídeo. Não sai do vídeo, tá bom? Porque depois desse trecho, eu ainda tenho mais uma informação importante pra compartilhar com vocês. E é importante vocês ficarem. Pessoal, tô vendo que tem pessoas assistindo o vídeo e ainda não deixou o joinha. Não seja coração peludo, deixa aí o joinha no vídeo pra ajudar o nosso trabalho, continuar firme aqui ajudando o aposentado, tá? Vamos lá pro trecho em que o Paulo Paim manda um recado aí pra vocês. Meus amigos e minhas amigas, a crise atingiu definitivamente o país. A inflação, depois de anos, está aí, de volta. O dragão está de volta. O acumulado em 12 meses foi de 8%. Cada vez mais o carrinho do supermercado, o carrinho da feirinha, ficam vazios. Em um ano, o arroz ficou 70% mais caro. O feijão, 50%. E a cebola, 69%. O leite subiu em torno de 27%. Frutas, 25,40%. Carne, 20%. Tomate, 53%. Tudo aumentou. Energia elétrica, água, gasolina, diesel, transporte. Um botijão de gás chegou ao absurdo de 120 reais. O custo de vida assombra as famílias brasileiras. As contas não estão fechando. As famílias de baixa renda são as mais atingidas. Ou seja, aquelas que recebem até meio salário mínimo por pessoa. Ou até três salários mínimos por família. Às vezes são de sete, oito pessoas. Isso tudo de acordo com o Cadastro Único Paga Programas Sociais. Tem mais. Segundo pesquisa do IBGE, cerca de 30% da população vive com até um quarto do salário mínimo por mês. Um quarto. Em torno de 250 reais. As pessoas estão passando fome. Segundo o Inquérito Nacional sobre insegurança alimentar, no contexto da pandemia da Covid-19, 19 milhões de pessoas, vejam bem, 19 milhões de pessoas passam fome no nosso país. Aqui no Brasil, é uma situação dramática. O salário mínimo é uma vergonha. Mil e cem reais. E dizer que ele já valeu 300 dólares. Hoje ele vale menos que 200. O Diese aponta que o salário mínimo tem o menor poder de compra em 15 anos. Hoje não se compra nem duas cestas básicas de alimentos com ele. Uma cesta custa em torno de 700 reais. O atual piso salarial equivale apenas a 1,58 vezes o valor da cesta básica. Em 2011, o piso salarial comprava mais que duas cestas. E a relação chegou a 2,16 em 2017. Ainda segundo o Diese, o valor deveria ser de até cinco vezes maior que o atual. Ou seja, mais de 5.500 reais. Além disso, temos que lembrar que o governo federal acabou com a política nacional de avaliação do salário mínimo, criada por todos nós, que era a inflação mais o PIB. O Brasil perdeu o rumo. Precisamos que a atual política econômica seja mudada. Não é privatizando que vamos resolver os problemas. Não é acabando com a Previdência e indo para a capitalização. Não é prejudicando as aposentadorias. Prejudicando os direitos dos trabalhadores. Temos que investir no social, no mercado interno, na geração de emprego e renda. E a exportação, sim. Tudo aquilo que tivemos, que for recedente. Não dá para não lembrar sempre que nós temos que garantir a volta da política de salário mínimo, de inflação mais PIB, que chegou ao salário mínimo de 60 dólares, levou a mais de 300 dólares. Já apresentei o projeto, está em debate no Congresso, tem que ser votado urgentemente. É, pessoal, tá aí. Quem aí concorda com o discurso do senador Paula Paim, deixa aqui nos comentários sua opinião. Você concorda com o discurso? Sim ou não? Rapidinho aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E olha só a charada do dia, o que é o que é. Quando está no canto, está calado. Quando está no peito, está chorando. Você sabe o que é? A resposta é o violão, pessoal. Tá aí a charada do dia enviada por Alzira Pereira Monteiro Silva. Deixa aqui se você acertou, se você errou. E se você quer ver sua charada aqui no canal, faça aqui como a Alzira. Deixa ela nos comentários, pessoal. Comenta aqui a sua charada. Não esqueça de deixar a resposta, tá bom? Da sua charada no mesmo comentário. Muita gente deixa aí a charada nos comentários, mas não coloca a resposta. E sem a resposta não tem como colocar aqui no canal, porque senão os aposentados não vão saber se acertaram ou se erraram, tá bom, pessoal? Então tá aí informação importantíssima pra vocês. Muito obrigada pela sua companhia aqui no canal, Alôia NSS. Eu desejo pra vocês uma excelente quinta-feira. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem ligados no canal, porque à tarde tem mais vídeo referente às notícias que estão ocorrendo durante o dia, tá, pessoal? Porque muitas dessas mudanças, igual o governo Bolsonaro, igual eu trouxe, ele já autorizou o ONIX fazer mudanças no Ministério do Trabalho e Previdência. E vocês viram que a Previdência agora tá com ele também, né? Então, pessoal, vai ter mudanças importantes, ele já disse, ele vai zerar filas de requerimento, ele vai fazer mudanças importantíssimas, vai vir reforma trabalhista, vai vir reforma tributária, vai vir reforma administrativa, tudo isso vai impactar você que é aposentado e pensionista. Por isso que é importante você acompanhar todos os vídeos, todos os dias, às sete e meia da manhã, a gente tá aqui com o boletim NSS, tá? E a parte da tarde a gente traz conteúdo quando tem alguma coisa muito importante de relevância que a gente sente de trazer um vídeo à tarde. Aí, por volta das 14h30, a gente solta mais um vídeo aqui no canal. Então, fiquem ligados, se inscreva se não é inscrito, senão você vai perder informação. Pra não perder, se inscreva no canal. Só clicar no botão vermelho, se tiver vermelho é porque você não é inscrito. Você clica, ele vai ficar cinza, vai mostrar que você tá inscrito no canal. Curte o vídeo, assim o YouTube entende que você gostou do conteúdo. Quando tiver conteúdos relacionados à Previdência, ele sempre vai indicar pra você. E compartilha. Vamos levar informação às pessoas, tá? Não esqueça, pessoal, de clicar no link que tá aqui no primeiro comentário. Mesmo que você não tenha margem, tá bom? Entre em contato, clica nesse link aqui que você pode voltar um dinheiro do empréstimo que você já tem pra sua mão, tá? E tudo isso essa empresa pode fazer pra você, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho. Um grande beijo e até a próxima. Um grande beijo e até a próxima.